O telefone tocou Tive medo de te atender A lembrança acusa meu peito De ter largado você Sou um homem de peito aberto Não tenho medo de me apaixonar Este amor que eu sinto Tão puro e tão lindo Foi para te entregar Eu já nem sei quem ligou Meu coração esperou O telefone tocar E o meu amor te entregar Eu já nem sei quem eu sou Vou te procurar por aí Vivo assim te esperando Só o teu amor me conquistou O telefone tocou Tive medo de te atender A lembrança acusa meu peito De ter largado você Sou um homem de peito aberto Não tenho medo de me apaixonar Este amor que eu sinto Este amor que eu sinto Tão puro e tão lindo Foi para te entregar Eu já nem sei quem ligou Meu coração esperou O telefone tocar E o meu amor te entregar E o meu amor te entregar Eu já nem sei quem eu sou Vou te procurar por aí Vivo assim te esperando Vivo assim te esperando Só o teu amor me conquistou Eu já nem sei quem ligou Meu coração esperou O telefone tocar O telefone tocar O telefone tocar E o meu amor te entregar Eu já nem sei quem eu sou Vou te procurar por aí Vivo assim te esperando Vivo assim te esperando Só o teu amor me conquistou